Voltamos aqui na TV Digitalks e que time que tá sentado aqui comigo, Mar voltou aqui pra dividir esse tempo comigo Voltei, voltei, só pra fazer esse fechamento aqui Estamos com Big Boss e Girl Boss, Maria e Flávio, obrigado por vocês estarem aqui fechando com a gente Trazendo um pouco das impressões de vocês sobre esse evento Sei que vocês estão muito cansados já, mas legal de vocês estarem dividindo com a audiência É um prazer ter vocês aqui, demais Na verdade, a adrenalina assim não deixa a gente cansado não É? Tá ligado? Quando um para um pouco, acho que pra levantar a cadeira eu vou precisar de ajuda Mas o músculo quente assim, andando pra lá e pra cá Estar num evento presencial, voltando pro presencial É um nível de relacionamento tão incrível, tão... Tinha até esquecido, né? Assim, o online é muito bom, a gente gosta muito Vocês estão assistindo online e devem estar gostando aqui da transmissão Mas o presencial tem um algo a mais que a networking É um algo a mais, você encontra as pessoas, anda no corredor, uma apresenta o outro Cara, isso ainda não inventaram no online, talvez o avanço do metaverso Ainda não se faz, mas o avanço do metaverso a gente consiga Mas por enquanto, isso não existe no online presencial, voltou com tudo Eu acredito que era saudade de todo mundo, viu Flávio? O saudosismo estava presente no olhar, nos abraços, nos toques, na relação Foi bem interessante a sinergia e a energia presente esses dois dias Foi bem legal, bem legal O que significou essa volta pra você, Maria, do evento presencial? Nossa, eu não sei nem o que falar Porque a gente começou... a gente estava na expectativa desse retorno já faz um tempo E esse ano começou um pouco complicado, né? A gente não sabia se ia ficar, se ia voltar, pandemia ou não E aí quando a gente viu que realmente ia dar certo, a gente foi com tudo E aí foi incrível, a equipe toda do Digitalks, o time é muito incrível E aí todo mundo joga muito junto Então a roda gira bonitinho, sabe? Então estar aqui hoje realmente, como o Flávio falou, é uma emoção muito grande Estar com todo mundo, ver os parceiros A gente tem mais de... são acho que mais de 20 parceiros ali com a gente Ajudando a comunicar o mercado Estando com a gente aqui presente, trazendo pessoas de alto nível pra estar aqui junto E a adrenalina realmente é muito grande A gente está cansado, mas assim, não é a sensação que fica agora Porque a adrenalina é tão grande de estar aqui Porque eu acho que a gente só começa a sentir a dor na perna A dor no corpo Quando realmente chega em casa e deita na cama, sabe? No dia seguinte Mas nossa, é... Essa questão do abraço, de estar... olhar no olho Nada substitui, né? O online não substitui Você falou a dor na perna, nossa perna tem que aguentar a festa ainda, né? É verdade, é verdade Porque a festa vai até às 11 da noite O Flávio e a festa, ele está só de olho já nos próximos passos aqui Na verdade a gente faz o evento pra ser uma desculpa pra ter a festa depois Exatamente, na verdade é só... é tudo pra festa, né? Boa Se você... é... muitas marcas, olhando esse movimento que vocês estão fazendo do presencial e tudo mais Mas elas, nos próximos anos, nas próximas edições, vão querer estar aqui Algumas delas estão só assistindo a gente online E de certa forma não co-criaram isso com vocês, né? Então Flávio, que recado que você dá pras marcas que querem se aproximar do Digitalks Serem expositores, serem patrocinadores, mantenedores da... Não só do evento, mas da plataforma Digitalks como um todo? Cara, a gente teve assim... inédito nos outros anos Foi um crescimento ano a ano, né? E aí com a pandemia a gente fez os dois anos online Então a venda de patrocínio foi um formato diferente Então não é... você vai ter um stand no evento E sim você vai participar do conteúdo Você vai estar com a gente em tudo que a gente está fazendo durante o ano inteiro E aí agora nessa retomada não foi uma continuação, né? Foram 10 anos de presencial Onde teve uma continuação A gente passa agora no final do evento nos stands Perguntando se está tudo bem E as empresas normalmente falam Quero renovar, gostei Está satisfeito, obviamente fez negócio e quer renovar E a diferença desse ano é que Agora nos últimos meses antes do evento Muitas empresas procuraram Porque a gente estava vindo no ritmo antes de renovação E agora a gente recomeçou as vendas dos patrocínios É um pouco antes do evento Porque teve a pandemia A gente não sabia quando ia voltar o presencial ou não Quando a gente decidiu que era presencial A gente não foi fazer renovação A gente foi fazer novas vendas pela primeira vez depois de 10 anos E essas novas vendas a gente fez para quem a gente tem o contato Que está no nosso mailing E o evento começou a ser divulgado E as empresas começaram a procurar o Digitalks para ser patrocinador E no último momento não tinha mais espaço na planta Já estava com a planta fechada Não dava Ah, mas não dá nenhum encaixe aqui Pô, mas aí a montadora não consegue montar Se eu encaixar uma coisa Põe um spoof no corredor Muito 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 isso A gente até fez algumas ativações Conseguimos alguma coisa diferente no palco Mas na planta chega uma hora que não muda mais Senão não imprime Mas a montadora bloqueia E a gente não pode vender Então muita gente entrou na fila para o ano que vem Para patrocinar A gente está fazendo, claro, as renovações aqui Então é prioridade Aí voltando para a sua pergunta É prioridade patrocinar o ano que vem Quem já foi esse ano Que é a renovação E aí os espaços que sobram A gente vai primeiro na fila Das empresas que já procuraram a gente antes do evento Depois as empresas que estão procurando agora E aí abre para o mercado Mais stands Então a gente deve abrir 50% a mais stands Para o ano que vem Perfeito Por causa da demanda que a gente está tendo Muito bom, e como foram os números aí? Quer perguntar alguma coisa? Não, não, eu ia perguntar Se já tem datas para o próximo Mas a gente deixa para o final Deixa para o final Segura, segura, segura A gente tem e eu vou falar baixinho aqui Porque o lançamento das datas Vai ser ali antes da festa Mas aqui a gente também Fala só para a gente A gente conta online aqui baixinho 23, 24 de agosto É praticamente na mesma semana desse ano Boa, boa, boa Vocês não contam para ninguém Espera um pouco, tá? Daqui uma hora e meia que a gente vai divulgar Boa E os números? Visitantes, como foi maior, menor que a última edição? Surpreendeu muito, Igor A gente tinha a expectativa de 6 mil pessoas Os ingressos estão vindo num ritmo natural Como vinha nos outros anos Chegou no último mês Os ingressos deram um pulo, né, Maria? E eu não tenho os números de hoje Do fechamento ainda Mas ontem a gente fechou 5.200 pessoas A expectativa era 6 mil No primeiro dia foi 5.200 check-ins De pessoas que entraram no evento Então, enfim Não sei falar o número Mas com certeza a gente passou os 6 mil Da previsão E a gente passou mais de 350 palestrantes Uou 12 palcos de conteúdo Eu entrevistei muita gente boa A Mari também Não, teve muita gente legal Muita gente top Muita gente bacana Muito conteúdo Do cara da NASA Sim Entendeu? Assim, umas coisas muito surreais A palestra do cara da NASA foi incrível E a entrevista dele aqui Incrível, cara Incrível, incrível Sorte de vocês que viram a entrevista Que eu não pude ver Exatamente Depois assiste, cara Vou assistir depois Tem muito conteúdo bom aqui E a gente também teve de diferente Palcos de segmentos diferentes De health Que foi muito legal Eu tive bastante elogio de lá Conteúdos de alto nível Executivos de alto nível Em todos os palcos Estavam espalhados, né Então eu acho que A gente estava com uma expectativa muito grande E eu acredito que Ela foi super alcançada Demais Foi muito gostoso Demais E os nossos conteúdos aqui De palestra Das nossas entrevistas Para a galera que está nos assistindo E também queira ter acesso A esse conteúdo Posteriormente A gente vai conseguir disponibilizar isso Pelo YouTube Pelas redes sociais Vai estar sendo trabalhado Aí no decorrer dos meses Sim, sim Agora entra um trabalho de edição Entra um trabalho De De olhar tudo o que foi feito E aos poucos A gente vai lançando Tudo o que vocês fizeram aqui Todo esse trabalho maravilhoso Eu não consegui acompanhar Mas ouvi muita gente elogiando O trabalho de vocês Muita gente assistindo online Me mandou mensagem Mandou no meu LinkedIn Cobertura está fantástica Pena que eu não estou aí Mas o ano que vem Eu quero estar Bacana Muito bom Maria, qual a meta para o ano que vem? Quantas pessoas aqui no evento? A meta é sempre dobrar a meta Né, Flávio? A meta é dobrar a meta É sempre isso Eu estou chegando na meta Ele fala Vamos dobrar a meta Então 12 mil pessoas no Digitalks É um grande exagero Mas não é impossível 400 palestrantes Meu Deus 24 palcos É um exagero Mas não é impossível Você continua esse ritmo Sim, sim Sem dúvida Eu acho que Cara, o mercado digital é gigante Dentre várias verticais Existe espaço para crescer dessa forma Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma Inclusive, Flávio Foi muito bacana Ver novos segmentos dentro do Digitalks É E o Digital está proporcionando a inclusão desses segmentos E é muito rico Porque a gente consegue trabalhar um ecossistema muito maior E atender muito mais empresas Então, acredito que Tudo tem suas pós e contras, né? Mas para o Digitalks, de certa forma Para esse ano O Digital teve uma aceleração tão grande Em alguns segmentos Que proporcionou ter villages aqui De conteúdos maravilhosos De segmentos que a gente não tinha de história, né? No Digitalks E que para o próximo pode ter vários outros A gente viu o pessoal da construção civil Falando que o ano que vem Quer estar com uma presença maior de village Para poder fazer todo um ecossistema O pessoal do Health Falou também maravilhosamente bem Da estrutura Tivemos vários feedbacks do pessoal do Health Do conteúdo bacana De qualidade, né, Mar? Então, está de parabéns Abrir para esses novos segmentos E abraçar tudo isso Como negócio de economia digital Que é fenomenal Marinesse, foi uma aposta Que a gente fez em 2019 Com dois segmentos E assim, eu vi lá fora Um evento que é o 10 Que começou assim Ele tem um palco principal E tem vários, sabe Doze, quinze palcos Cada um é de um segmento diferente Cada um é de um setor da economia Eu falei Será que isso cola no Brasil? E eu vim pesquisar Aqui no Brasil Se ia funcionar E o que eu vi muito Quando eu falo com cada um do segmento Eu falei Pô, a gente tem um super evento De saúde, por exemplo Por que você vai fazer um evento de saúde Dentro dos eventos? Se eu fizer um evento de saúde Eu vou no evento conhecido de saúde Aí eu voltei com a pergunta O que se fala de digital Dentro desse evento que você vai? Ah, fala um pouco ali Então ele vira um anexo Ele vira um palquinho ali Sobre digital Exatamente Aqui não Aqui é o oposto Aqui a gente fala de digital Para o segmento Então acho que os dois Tipos de evento vão conviver E não são concorrentes Não são concorrentes São complementares São complementares Então esse ano a gente teve Fintech Teve Health E estamos planejando Ter sete segmentos Para o ano que vem Uau Subir de dois para cinco Porque funcionou Foi o que você falou O pessoal De oferecer Será que Quem é da área de saúde Vai vir no evento digital Para Porque tem um palco de saúde E comprovou que sim Bora fazer o palco PME Em 2023 Aí ó Conta comigo O oitavo então Conta comigo Boa Boa E um palco também de sustentabilidade Que está um assunto Um village ali Falando sobre isso Que é um impacto Que a gente estava até conversando Eu fiz um painel hoje à tarde E eu Eu fiz uma provocação Assim no final É necessidade É necessário É necessário É importante Ou o que né E aí o pessoal falou Falou assim Marina É um pouco de tudo A gente chegou num limite Da sustentabilidade Que o mundo está gritando Se a gente não começar A olhar para isso Não é uma obrigação É uma obrigação assim Passou do processo É muito mais Uma responsabilidade corporativa Que a gente tem que trabalhar Então Talvez também seja Um segmento interessante Para poder trazer Em linhas gerais Como um todo Ou ser até mesmo Uma vertical Que todos precisam olhar De certa forma para isso Todos os outros Porque é um ponto Que a gente tem que abraçar Como causa De responsabilidade De todos Não só no Digitalks Em todos os eventos Acho que tem que Tem que ter a pauta Tem que estar na pauta Do mundo né Tem que estar a pauta Sustentabilidade E o outro Que está dentro do set Que eu falei agora Que é o de inclusão Acessibilidade e inclusão A gente vai começar agora Ou está começando O prêmio WSA Que é um prêmio global Que foi construído No âmbito da ONU E as últimas sete etapas Do Brasil Foram realizadas As últimas seis Essa é a sétima Etapa do Brasil Foram realizadas Dentro do Digitalks A gente faz questão De deixar Esse espaço Para que o WSA Aconteça aqui Que é a nossa Contribuição Nossa ponta Com o que a gente Acredita Que é A inclusão E de ver os efeitos Disso Seis, sete anos atrás Quando começou Esse palco O City Torquato É um cadeirante Que encabeça-se A etapa Brasil Aqui do WSA Ele fez Ele entregou o prêmio No chão Não conseguiu subir no palco Porque a gente não tinha Uma rampa E aí A gente mesmo Falou Pô A gente Quer apoiar a inclusão A gente tem que Fazer parte Fazer parte É obviamente A gente não consegue Fazer tudo E vamos conseguir um dia É a nossa meta Mas assim Deixar o site O site acessível Cada vez mais O evento inteiro Aqui ele é acessível Alguns palcos Que a gente conseguiu Um apoio Inclusive Ter rampa E assim Às vezes É uma coisa Simples Que eu aprendi Com o próprio Sid Se você Pode ter rampa Por que você Vai fazer uma escada? Põe a rampa Que todo mundo Consegue subir a rampa O cadeirante E o que não é cadeirante A escada não é todo mundo É o desenho universal Então É um acaso Que é super importante Que está dentro De um dos palcos aí E tem um parceiro Muito legal nosso Que ajuda muito As outras empresas Que querem estar Nessa parte da inclusão Que é o Web para todos A Si lá Com todo o time Uma empresa Que quer estar Hoje certinho Na parte da inclusão Estando com o seu site Bonitinho E saber todas as formas Que ela pode atender Os outros públicos É só falar com eles Fala lá com o Web para todos Que eles ajudam Eles dão todo o suporte Para que a empresa Tenha presença digital Ali Para que todo mundo participe E realmente Essa parte de evento Não é tão fácil A gente colocou um ano Né Flávio Tem a tradução de Libras Tem a tradução de Libras Tem a outra tradução Também Que tem a parte Com a Icon Libras Com a Icon Libras E com a Icon Libras A gente consegue ter Um atendimento Via Libras Exatamente Tem a parte de rampa Tem toda uma A sinalização no chão Então tem toda uma Estrutura a ser montada E quem sabe Próximo ano A gente consegue fazer Tudo direitinho Para ter esse público Junto com a gente Sem dúvida Isso começa desde o pré Desde o site Desde toda a parte ali A palestra da Simone Da Web para todos O presidente De Web para todos Foi agora há pouco Ela subiu no palco Com o cego Para mostrar na prática Para as pessoas entenderem Porque é difícil Às vezes entender A gente não tem Essa dificuldade Não tem A gente enxerga Como que é um cego Então ela mostrou Na prática Como que é um cego Navegando num site Para fazer uma compra Num e-commerce Como que é Para as empresas Entenderem O que ela tem que fazer Para atender esse público Que quer comprar E não consegue Muito bom Demais E aí às vezes Você fala assim Ah se ele não consegue Ele chama alguém Que ajuda ele Pô Às vezes você quer Comprar uma coisa íntima Você quer comprar Quer dar um presente Para alguém Imagina você chamar Sua mãe Mãe me ajuda A fazer uma compra No sex shop Não dá Me ajuda A comprar um presente Para você Não dá É onde entra a liberdade É onde entra realmente O acesso E a empatia também Porque eu acredito Que isso esteja muito atrelado É olhar para o outro E não necessariamente Apenas querer ajudar A ajuda Ela é muito Se põe na posição dele Pratica o que ele pratica Para realmente entender O que é valor E o que é necessário Ali do outro lado Muito bom Vamos liberar os bosses Vamos porque eu já vi a galera Ali atrás Assim Cadê Vamos liberar os bosses Flávio Obrigado Quanto a gente não sai daqui Não der ok para a festa A festa não começa É Flávio Fala sério A gente tem que agradecer Essa dupla maravilhosa Não gente Sério Eles arrasaram muito Aqui hoje Eles falaram no início Obrigada Que tinham que agradecer Mas a gente tem que agradecer vocês Foram incríveis Obrigada a vocês Pela confiança Exatamente Não só o que vocês fazem aqui Mas vocês fazem Na vida profissional de vocês São dois executivos aqui Top Que estão na linha de frente Nos negócios de vocês Parabéns Imagina Eu que agradeço Entregar o microfone É assim Para a gente Faz o que vocês quiserem Faz o que vocês Foi maravilhoso Isso né Igor É muito prazeroso Prazer de poder construir Isso com vocês Muito bom Que venha 2023 2023 E eu vou colocar o palco PME No detox Você vai enxerar Nem que eu enxer o saco da Maria O ano inteiro Para colocar esse palco aqui Tá feito Então a dica assim Que eu dou Gente A gente faz esse evento principal Uma vez por ano Uma vez por ano Que tem o Exo A gente faz alguns eventos Algumas ações Durante o ano A gente movimenta o sistema Mas o Exo mesmo É uma vez no ano Então se programe A gente lança o evento Com um lote bem baixinho Com um valor bem acessível Então quer estar com a gente Ano que vem Se organiza A gente já já vai lançar E a gente quer ver vocês Junto com a gente Vai ser um prazer Receber todos vocês Posso falar uma coisa Que a gente não alinhou aqui Se não der Você fala não E tudo bem E o pessoal segura um pouco A cara da Maria Não, calma Você fala não E tudo bem Câmera Dá um close na cara da Maria Toda Maria Não, todo mundo vai procurar depois Lógico que vamos oferecer Não sei como você vai fazer operacionalmente Mas a gente Boa Quem assistiu a gente Todo mundo está inscrito Todo mundo está inscrito Acho que quem recebe por e-mail Pode receber por... Exatamente Todo mundo da transmissão online Quem está aqui no ao vivo Infelizmente quem está assistindo depois Não está no ao vivo Depois Quem sabe que a gente consegue ainda Alguma coisa especial Mas o super especial É quem está aqui ao vivo Depois a Maria prepara com o time aqui Um e-mail Para mandar esse voucher para vocês Mesmo de quem está aqui no presencial Muito obrigada gente Vamos liberar Vamos liberar Obrigado Gitaros 2023 Valeu